Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar meu café da manhã feito pela minha esposa, olha que legal então nós temos aqui aveia com água, mel e canela olha que interessante e fica muito gostoso eu já tomei já, já fizemos esse mingau de aveia sem leite sem nenhum leite vegetal, sem nada aqui temos ovos mexidos com azeite de oliva, orégano olha que delícia então a questão aqui do mingau, que é a dica principal desse vídeo é você não se preocupar com a questão do leite até porque existe o leite de aveia também então é muito interessante você sair dos laticínios saia dos laticínios, dos derivados do leite saia dos derivados do trigo, faça o teste fique aí 3 semanas para você ver o que acontece com o seu abdômen é muito legal, você vai diminuir um pouquinho aí a sua barriga porque o seu intestino não vai sofrer mais aí você me diz, mas ele não está sofrendo mas você vai ver que legal quando é a reação do seu corpo quando você tira os laticínios e também os derivados do trigo aveia com mel e canela a canela é muito interessante porque ela é um estimulante natural então começar o dia com uma canelinha é bem legal e as fontes aqui de proteína vindo do ovo que é uma fonte muito interessante também deixa aqui nos comentários o que você tem feito no seu café da manhã se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu deixe seu like, não se esqueça e nos vemos então nos próximos vídeos e eu vou comer aqui o meu mingau de aveia com meus ovos mexidos um grande abraço